É o gosto, né, mãe? Tipo, tá com gostinho de... Vou deixar de comer? Não. A exceção é de quem tomou a Pfizer e tem mais de 40 anos. O intervalo entre as vacinas passou pra 21 dias. A minha é minha vez que vem. Dia 11 de novembro. A vacinação avança em todos, tá? E segundo a secretaria... Eu gostei do que o Eduardo Paes falou. Eu não sei onde, eu tava vendo a internet aqui. Porque alguém tava falando de carnaval, ele falou, vai ter carnaval. E não tem esse negócio de distanciamento. Já vi distanciamento em carnaval? Assim, como é que se... Aí ele falou, até lá, 100% da população já vai estar vacinada e sem máscara pra todo mundo poder curtir o Réveillon e o Carnaval. Ele falou. Ele falou, não existe distanciamento em Réveillon e Carnaval, não? Não existe distanciamento em Réveillon e Carnaval, não? Eu gostei do que ele falou, não existe distanciamento, nem Carnaval e Réveillon, não existe. Mas há como um metro de distância que a pessoa... Hoje tem que ele falou, vai ter sim. E ele já tá querendo, já que as pessoas ficam sem máscara, tá? A queda foi de 80 em carnaval. Mas que já tava assinado. Entendeu? E 21 de agosto. Eu acho que... Eu acho que ainda não é o momento disso. De ficar sem máscara ainda, não. Porque até Réveillon e Carnaval falta tempo. Até o Réveillon falta dois meses. E até o Carnaval falta. E até o Carnaval falta. Então... Então...